Aqui na minha direita, quem tá feliz, dá um grito! E o Margris, o que que foi, Margris? Segura aí esse povo, parece que no jantô pra vir pro rodeio, não. Eu quero ver, você aí na direita aqui que gosta de rodeio comigo! Quem tem fé em Deus, dá um grito! De rodeio eu sei, de rodeio eu gosto! O trabalho é nosso e a festa da esforça é de você! Agradecer aqui a autoescola, quatro rodas, primeira habilitação, renovação, alteração e mudança de categoria. A mais completa na cidade, 34813105. Escola Monteiro Lobato, ensino de qualidade. Garagem adesivo, isso filmes para carros e residências. Adesivos e plotagem, rua Rio de Janeiro. Venha conhecer o novo Fiat Agro no estandar da PSV Fiat. E aproveitar aqui, Marques, pra convidar todos pra visitar amanhã o parque durante o dia. Onde teremos palestras de O Amaral. E teremos um mega feirão de carros, implementos, tratores e caminhões. Com funcionamento nos estandes durante o dia. Obrigado, Ameritia. Um novo horizonte de oportunidades no céu de Rondônia. Centranet é um Wi-Fi liberado pra toda a galera. E transmissão ao vivo pelo Face, pelo portal Espigão. Só acessar aí no seu celular que você vai se ver agora. Aí por todo mundo através do Face. Fó de Caraã, aonde você encontra a nova Ranger. Cinco anos de garantia total é a nova Ranger. Obrigado também a todo o grupo Bino e Milk. Grupo Cairo, Davinci Projetos, nosso amigo Cezinha. A Deságua, New Holland, Mazute, Case e Agricultura. E também agradecer aqui a FEMAC. Real H, nutrição animal e homeopatia animal. RB FET, laboratório de exames para equinos. Caco Al, Romerlei, muito obrigado. Distribuidora e Politi. É contigo, Marcos. Vamos chegar. Vamos embora, vamos embora, tudo pronto pra ele. O Rondônia não pode parar, não. É que a sua vida é o grande chocombeco do Ronaldo pra galera. Vamos embora ele. É de afissão, aí vem de de Paraná pra ele. Vai lançando a boiada. É todo o cartuchero pra ele. A boiada é fivela de prata. Chegou a hora. Chegou a hora que o FEMAC chora, mas não vem. Ai, 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 Pioza. Obrigado, Jamal. Eu vou deixar pra lá. Jogar a moda no peito aí. Agra, abriu a máquina sonora. Vou acabar do que te ver chorar. Tudo pronto, tudo pronto pra ele. O portão da Agronote. Alô Samuel, o menino da Agronote. Segura lá. O portão da Agronote. O nosso forte é o criança e vai lançar a boiada. O Jefferson Red de Paraná. É o cartucheiro da fivela de prata. Pulou o boi. Jogou no cor que gostou. Volta, 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 volta. Que caixa legal. Lá eu acompanho a mar. Faleado, pô. Pula fora daí. O boi deu um croque gostoso. E alinhou você aí, velho John. É, meu querido Marcos Barreto. Aí tá o trabalho do grande cowboy lá de Paraná. Olha só como ele sai no touro. E ele imagina que o touro ia entrar na roda. Ele acompanha. Só que o touro negou estrivo ali. E não entrou na roda. Continua alinhado. Dificultando. Trabalhar num touro alinhado assim. Tem que fazer muita força. Mas é o que ele tinha de sobra ali. Chegou o trabalho dele. A nota 62 pontos. E o árbitro chega ali e conversa com ele. Ele tem a opção do repete. E ele vai ter que decidir agora se ele fica com o repete. Vamos explicar pra vocês agora que tá aqui, que tá em casa. O que é o repete, conhecido como re-rider. Ele prefere a nota? Preferiu a nota então de 62 pontos. Nesse caso, o árbitro dá a opção pra ele de um touro de repete. Um touro reserva. Segundo a avaliação do árbitro, o touro não desenvolveu o quanto ele poderia ter desenvolvido. Projicou as notas do cowboy. Mas ele preferiu com a nota e tentar um outro touro em outra oportunidade na sequência da somatória de pontos. Valeu, cowboy. Este é o Rodeio de Espigão ao vivo pro Brasil e o mundo. Quero agradecer aqui em especial o João Amaral, ao Ademir, ao Valdeci, ao Negão, toda a equipe da Globo Aves. Todo ano cedendo todo o gelo pra Expoeste e a parceria também com o patrocínio. Ademir, toda a equipe receba o nosso carinho, o nosso muito obrigado, o nosso reconhecimento em nome da Associação Rural. Obrigado, deputado estadual Cleidon Roque, deputado estadual Maurão de Carvalho, deputado estadual Luizinho Guemel, deputado estadual Anderson do Singeberon, deputado estadual Léo Moraes, deputado estadual Sona Bença e deputado Alex Redano Marcos. Deixa descer, deixa descer! Se tiver jeito, volta um boi rapidinho lá pra voltar um boi, pra acelerar o Rodeio, porque deixou com o Beto e o Ronaldo da Loicama. Pode dar um abraço aqui, meu amigo Fernando, toda a equipe sem limite. Obrigado pelo apoio, pela parceria todos os anos. Nós somos gratos aí pela divulgação, pela parceria, que se for falar de dinheiro, você sabe que não tem nem condições, né? Mas muito obrigado pela sua parceria, a Top FM, a Meridional, a Home Porã, a Mega FM. Aqui nós temos parcerias de verdade. O site Portal Espigão, Agido Espigão, o site Home Porã. Agradecer aqui em especial também ao Fabiano. Olha, nós temos aqui só no palco, Joe, 30 megas de internet liberado, transmissão ao vivo, e o Wi-Fi liberado no parque inteiro por conta da Centranet, provedor de internet 348-128-28. Obrigado ao Idarom, Emater, Lindágua, Polícia Militar, Departamento Municipal de Trânsito, Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, Senar, Detran, DR, Alô, Tiagão do DR, APAC, Prefeitura e Câmara Municipal. Oi, Damar, eu não posso deixar de mencionar a qualidade de imagem aí que a MBC tá gerando. É uma empresa de televisão, de geração de imagem de TV, fazendo serviço de rodeio aqui. Que categoria, que qualidade. Então pra você que tá assistindo em casa, sinal em SDA, Steadicam usado na arena, olha a imagem espetacular, parabéns, empresa, se destacando aí na produção de mídia e agora também na área esportiva. Parabéns, rapaziada. Tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto, vamos embora o portão da americana, manda lá pra ele, vai lançando a boiada por lá. É Maxwell, flor de espigão do oeste, vem o boiadeiro. É todo o favorito pra ele, a boiada é três pateta, que vai lançando pra ele na minha direita. A hora é agora, agora é hora de lançar a boiada, é a fome com a vontade de comer. E chegou o momento agora, vai embora Maxwell. Vem o espigão do oeste, o portão da loja americana, manda pra ele, tudo pronto. E aí Marcos, deixa eu aproveitar aqui e pegar um boa noite top, boa noite Tiririca. Boa noite galera, boa noite top FM aí, trazendo pra vocês as informações ao vivo, direto aí do parque da exposição. Esse é o Tiririca, Marcão. Vai embora o boiadeiro, vamos embora a Maxwell, lá no portão da americana, manda em ver o espigão do oeste. O touro favorito, a boia, a tripateia da bíblia, a bíblia, o Axel no alto, o boi levou no alto, o botava, encaixou legal. Ali ou entrou na roda, agora vai com ele. Vai despigando o S, pode, pode, a G2. É só você mesmo pra explicar isso, o que que aconteceu, Joe. É, eu não sei se eu olhava no touro pulando, olhava no Átila que ia lá pra beijar o touro, Sei lá, alguma coisa estava acontecendo ali A emoção estava grande O cowboy dominando a situação O touro pulando com força, com vontade de derrubar Mas infelizmente tinha um grande cowboy em cima dele Não foi possível derrubar o cowboy Chegou os 8 segundos e junto chegou aos 75,25 pontos Ei Marcos Barreto, aqui o Rodeio em Grande Estilo Boa noite Tito Boa noite Itamar, boa noite a todos que estão aqui na 15ª Expoeste Abraço para todos que estão aí chegando também né Itamar A galera está chegando legal Aqui dá para ver que o público está bonito Boa noite para todos aí, viu galera? Valeu, é contigo Marcos Tudo pronto para o portão do Grupo Turati Tudo pronto para ele Vai lançando lá na teoria grega do Breu A teoria grega é do Breu, é do Breu Rafael Crispim, Espigão do Oeste O touro é o Teodoro para ele Dá três para a teta Prepara lá Marcos Vinicius Depois dessa mais outra vem você Ajeita o portão para ele É o Grupo Turati Vai lançar, moeda abriu Pulou, levou na mão Entrou na roda Vai Perdeu Estrapuliu Tio É, o cowboy sabe que ele estava enfrentando uma máquina Uma máquina dura, uma máquina quente demais É touro que pulou nos maiores rodeios do mundo Não é apenas aqui em Rondônia Como é um celeiro de grandes cowboys Celeiro de grandes touros também O touro engole o cowboy Infelizmente não estava na mão dele Ele não conseguiu dominar Se afastou da corda Levantou um pouco o antebraço Deu no que deu Porque aqui em Rondônia Os touros não perdoam o cowboy Marcos, eu queria saber, Joe O que aconteceu com o Brunito e o Tiaguinho E o Lamão Eles viraram um foguete Pular de lá O Joe Chegou a bater na cerca e virou do outro lado Em cima da barraca do Pacu lá o Tiago O que é isso, hein, Tiaguinho? Vambora, 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 vambora Tem um empregado no portão Na Casa da Lavoura E Supremac Nutrição Animal Alomar com o Vinícius Prepara aí Essa é a última do Marcos Barreto Vambora a ele A noite de quinta-feira Espigão não é a China Décima quinta Espoeste É mais uma edição Mais uma história No capítulo de Espigão Uma festa gigante Do Natão da Rondônia O goianeiro vai caprichando É Fernando Pereira De Santa Luzia Vem ele É touro pra ele Big Brother E pra ele da 4M Vai lançar a boiada A hora é agora Agora é hora O que você tá procurando É um cara como eu Puxando o Brindão Puxando o Brindão O solera aí O que você tá procurando É um cara como eu O que você tá procurando O Lamão Você arrumou dois assessores Tem muito medo de touro Abriu A porteira viajou O que não vai embora Big Brother Que boiada pesada demais Velho É rapaz Ali tinha mais o que ser feito Olha o cowboy se perde Ali logo no terceiro pulo do touro E eu tinha certeza Que esse cowboy era suficiente Pra vedar essa máquina Mas olha lá O quebrado de paleta Ele sai de lado Tira o canto da carroceria E desestabiliza a carga Complicou bastante Pro cowboy Infelizmente Foi curta a viagem Dessa vez Não deu pra você Paqueiro E o papai do céu Foi a interferência ali Porque o boi pisou Menos de um palmo Do lado da cabeça dele Na hora que ele desceu Ali da caconda do bicho Ah sim Foi a linguinha de mosquito Linguinha de mosquito Ô Jorge Segura um pouquinho Que não vamos Trocar de lutor Vou fazer um negócio Rapidinho com o Lamba Aqui ó Lamão O que que tá acontecendo Com você Rapaz do céu Tava ali no fundo dos breches Tava eu O Ceará da Casa da Lavoura O diretor do rodeio Ronaldo Palmeira E o nosso amigo Doutor Marcelo Fisioterapeuta E ele estava me falando Que o senhor é muito Bom de verso né Sou E perante esse público Maravilhoso Que veio nos prestigiar Nessa noite linda E maravilhosa Eu queria te fazer Um desafio Quero ver se teu verso É melhor que o meu Eu falo primeiro Ou você fala primeiro Pode falar primeiro Então vou lá As mulheres de hoje em dia Não são que nem As de antigamente Se nós homens Debober Elas metem o chifre Na gente Ai puxa saco Tira calcinha E joga pra ele também Esses dias Fui num rodeio Agarrei um lápado Mulherão Quando eu fui Passar a mão Tomei aquele assustão Olhei de perto e vi Que era você Marcos Vestido de viadão Não Ai eu falo Pra você assim Tem muito homem Por aí Que chega em casa De vez em quando E apanha de Ricardão Que nem o Lambão Porque quando ele Chega em casa Meu amigo Lambão Pega a mulher Com outro Ricardão A lua vem saindo Por detrás Das pororoca Caem as moças Nos meus braços E o Marco Na minha mandioca Tô fora do ser Mulher é igual cobra Tem veneno Tem lasanha Deixa o rico O pobre Deixa o pobre Despingam do oeste Sem vergonha Alô Marco Vinícius Comanda aí Tchau galera Boa noite Até amanhã Do Marcos Barreto Todos vocês Parabéns Parabéns Marcos Barreto Pelos trabalhos E a partir de agora Conduzindo a apresentação Dos atletas Marcos Vinícius Chega junto Alê Não há canão Boiadeiro Senhoras e senhores Ele está de volta Está de volta A revista Rodeio Itagora Country Marca que tem garra No rodeio Apresenta Marcos Vinícius Estamos chegando Com a bênção De Deus Alô Espingando Oeste Alô Rodônia Alô Brasil Alô Planeta Terra Um grande abraço Do Marcos Vinícius A todos os amantes Do rodeio O rodeio não para Tem sequência Ele vai caminhando lá Vai caminhando Desse lado esquerdo Aqui o campo de competidor Que chega ali A porteira do credo Espingão Que vem pra ele É o grande competidor Juscelio de Souza Ele vem lá Do Ari Games Ele sai Pastor o pó Está a boiada E a paredão Para ele Que vai funcionando Lá Vamo Vem o grande competidor Que ajeita por ali É o grande Juscelio de Souza É o rondoniense Um pique a mais No volume do microfone Para nós Aí em cima Por gentileza Vem o grande Juscelio de Souza Do Ari Games Vondônia Sai pra todo o pó Pestão A boiada E a paredão Para ele A porteira Crédio Espingão Vai acelerando ali A porteira Supermercado Super West Agronorte Do Samuel O Frigo Mil Casa da Lavoura Grupo Turate Americana Modas E 5AB Também lá Vamo Derrama no meu peito Vamo Vamo O grande competidor Ajeita Vai lá É o rondoniense Nascido no campo Aperto Criado no leite De ouça Chega junto Com fome de boi Vai caminhando Pra ali O grande competidor É o Juscelio de Souza Eu posso apestar Eu posso apestar Abriu A porteira Pra ele Acompanhou Vai lá Achou o jeito Do boi Pular Rodou Na contramão Trabalha Você Sai É o do lindo Animais Comenta É o cowboy Chegou com fome De touro Querendo parar Em tudo Ele sabe Tá começando Um rodeio Que tem 17 mil Reais de prêmio E aí está A apresentação Do vaqueiro Olha só O touro O primeiro pulo Ele já faz menção De entrar pra cima Da mão do cowboy Ele fica até animado Fica contente Mas o touro Inverte a rotação E sai contra Mas aí já era tarde demais O cowboy Já tinha achado a posição Faz uma boa apresentação E a nota chega 86 pontos É muita navalha Na minha carne É muita espada Pra me furar Para o teu carreiro No meu peito É muita pedra No meu caminho É muito esquina Para eu usar É muito esquina Tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar Mais motivo pro povo Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar Me fizeram chorar No caminho da vida Que é cheio de espios Sempre um pedacinho Sempre um pedacinho Amigos do Marcos Amigos do Marcos Início Em Cuiabá e São José Do Rio Preto Também Vai pra todo Brasil Vai pra todo o planeta E a décima Aqui em Vespa Oeste ao vivo Pra vocês A Corteira Supermercado Super Oeste É o Fagner É o Fagner Júnior Ele vem de Rolim de Moura É o Fagner Júnior É o Fagner Júnior É o Fagner Júnior Duas feras feridas Na selva do rodeio brasileiro Um duelo implacável De titãs Que acontece neste momento A primeira noite Do rodeio profissional Geral com vários competidores De todo o território nacional Na décima quinta Oeste Dois mil e dezessete Quinze anos de tradição Quinze anos de qualidade Quinze anos de profissionalismo E respeito aos profissionais Do rodeio lá Ai que saudade Provincial aqui Marcos Início Mandar um abraço A toda a equipe O Júnior e toda a equipe SBT TV Amanda Parceira da associação Gerando as imagens daqui Pra todo o estado de Rondônia E por falar nisso Também quero mandar um abraço Aos amigos Que estão lá em Foz do Iguaçu Acompanhando aí Alô Delminho Tá lá na cidade Também de Vilena Acompanhando pra ali A porteira que vai Facionando neste momento Que é agronorte lá É o Marcos Garcia Ele vem de gol E demora Toro corrupto A boiada São Silvestre Pra ele É só pra orientar Nossos espectadores E telespectadores Os nossos ouvintes Das emissoras Estão transmitindo E pra quem tá aqui Ao vivo O brete foi mudado O touro não deu condições Mudou pro outro cowboy Vai lá Lindeiro Abriu a porteira Viajou o boiadeiro Vai embora lá Acompanha o boi Estaca pra trás Trabalha o joelho Trabalha o joelho aí Chegou junto Achou o jeito do boi Pula Nos oito segundos Pula fora Comenta Comenta Vem patrocinando O nove mil Paga sete mil reais Em dinheiro Aí o grande Aí o grande Pagney Júnior O boiadeiro Que vem nesse momento Ele é da cidade Lá de Rolim De Moura Ele viaja no andar Ele é boiada Pra ele Aparendão lá O puta vai trabalhando Nas correias Do sete mil reais Pera supermercado supermercado super oeste O encontro de duas férias feridas na selva do rodeio brasileiro É realmente Esse é um grande cowboy Pro match Cowboy que ganhou a semana passada Em presidente Médici Vai ajeitando por ali Eu chamo a atenção de vocês Nesse momento lá Se este boiadeiro mostrar o que sabe fazer Se este boi mostrar os pulos que sabe dar Vai ser um verdadeiro espetáculo da noite lá Abriu a porteira pra ele Viaja o boiadeiro Acompanha o boi Tá na sua mão aí Vai levando no boi Achou o jeito do boi pular Trabalha a gozeta Não, meu irmão Os oito segundos Pula fora Show O Amaral com você em cima, meu irmão É, eu falei que esse cowboy não era fácil não Ele veio pra mostrar o que ele aprendeu Que nem diz o Negão ontem Que ele fez nas águas Ele se preparou pra esse momento Olha só Administrando com categoria Essa imagem mostra a perfeição do atleta no touro Chegando nos oito segundos Com administração Vamos ver a nota Oitenta e seis pontos e meio Um abraço aqui é o Cledemir Alarmes Vinte e quatro horas Protegendo seu patrimônio Monitorando o nosso parque de exposições Agradecer aqui a Agronote O nosso forte é o cliente Agradecer a multipisos de Cacual Presente com estande na Expoeste E a Casa da Lavoura E Grupo Supremax Sofro tanto e reclamo Te juro minha É o grande competidor do William Rafael Ele vem da cidade de Corumbiara É outro rondoniense Viaja no touro brindado A boiadeira verde e amarelo pra ele Vai trabalhando Acompanha aí Vizinho Ao goiadeiro que vem neste momento A porteira americana Modas ao lado da Cicobi também O grupo Turati Cem por cento Cem por cento Cem por cento Espigão A Casa da Lavoura Supremax Nutrição animal É lindo demais Deixa cair Boa Cima Sou gostoso demais Deixa tocar Boa Cima Boa Vamos Olha lá É o grande esboiadeiro Da cidade de Corumbiara Do estado da Gondônia É o grande William Rafael Viaja no touro Blindado A boiada pra ele É a perda e amarelo Touro blindado A boiada é duro de mão Meu companheiro Aí em cima com você Dio Amaral O currículo desse competidor Rapidão pra nós Por gentileza É Esse cowboy já ganhou vários Rodeios importantes Aqui no estádio de Rondônia Mas eu queria destacar aqui Além da valentia desses cowboys A qualidade deles A qualidade da Torama Isso tudo gera Um grande impacto Aí na reação física Dos atletas E pra isso Marcos Vinícius Nós temos aqui O doutor Marcelo Araújo Um grande profissional Que está aqui Dando todo o empenho Fazendo o trabalho Ele é fisioterapeuta Fisioterapeuta Fazendo o trabalho Aqui técnico Nos fundos breitos Já foi Fisioterapeuta De grandes atletas Da seleção brasileira Abriu a porteira Abriu a viagem ao boiadeiro O menino vem lá De Corumbiária Vai lá Acompanhou no blindado Linda demais Vai parar o boi aí Rodou Abraçou a barbela No chão Linda demais Pula fora Companheiro do céu Que montadão Olha só Essa aí eu vou falar Na linguagem do Derli Olha só o que acontece O cowboy está ali E está ajustando a montaria O touro está indo E ele vai apertando O torquímetro Aí o Derli Ele vai apertando Para o parafuso ficar ajeitado A hora que estrala O torquímetro Aí dispensa Ele bambeia as pernas Mas aí já tinha dado tempo Estava tudo certo Olha a nota dele O touro engata um arré Mas já estava acochado E a nota chega Oitenta e quatro pontos e meio Só para completar aqui Marcos Doutor Marcelo Araújo É fisioterapeuta Osteopata Ele faz acupuntura Especialidade em coluna e vértebras Ele atende na rua São Paulo Vinte e três cinquenta e cinco Joe E não está cobrando um centavo Para estar aqui É uma parceria Com a Associação Rural Ajeitou para ali grande O Pablo O Pablo de Brito O boiado Chega com tudo Vai lá companheiro Puxou na corda Escapou a mão Foi tudo embora É mas antes de escapar a mão Tinha escapado as rosetas Porque são dois itens indispensáveis Obviamente para montar em touro É bull rider Não é? Então ó O cowboy está ali posicionado Com a perna e com as mãos Aí escapa a mão Escapa a perna primeiro Ele vai lá para o lombo do touro Os calcanhares do vaqueiro E com isso obviamente Que a mão também não resiste sozinha Porque precisa do conjunto inteiro Aí não deu os oito segundos É puxado para frente E adeus vaqueiro Eu vou mandar o grave Para você ter Alô Jonas Instaladora Espigão Muito obrigado a mais cores A distribuidora Hipólite Alô Wilson Turati Família Alô Valdirão Solimar de Madeiras Alô Fabácia e Manipulação Brasil Alô Frigomil Boa noite Marcos Vinícius Vai lá Vai chegando junto ali Um grande abraço A galera do Frigomil O competidor que vem nesse momento É o Goteiro Nascimento Ele vem de Nova Andradina É o Sul Mato Grossense Alô Cuiabano Ele vem da sua região Ele vem da de Nova Andradina É o Sul Mato Grossense O boiadeiro vem para a Torulei Seca molhada Para ele a 4M A porteira Casa da Lavoura Vai acionando lá Essa linguagem do rodeio O boiadeiro vem para a Torulei O boiadeiro vem para a Torulei O grande competidor Ele vem lá de Nova Andradina Mato Grossense O Sul Mato Grossense A Casa da Lavoura Do meu lado direito E aí Chega junto e derrama Bom Aproveitar aqui Marcos Vinícius E mandar um alô E agradecer ao Renato E toda a equipe das Sementes Agro Lima Abre o a porteira O boiadeiro acompanha E chega junto lá Aperta as pernas Vai rodando na contramão Na mão dele lá Aí chegando junto Vai levando Com a poeira Dentro do tempo Rogério do Nascimento De Nova Andradina O Leis Seca Da 4M Parabéns Comenta aí Jomara É boiadeiro Nova Andradina Vem lá da terra Do Tererê É um grande competidor Olha só a posição dele Olha como ele está destacado Olha o braço dele Presta atenção no braço Ele poderia até Estar com a cuia do Tererê Na mão Que não derramava erva Por quê? Ele busca na hora certa No equilíbrio certo Na velocidade Tudo certinho com ele E a nota chegou 82 pontos Porque aqui Os calbóis também Não perdoam Eu passei na sua Madão segura aí Aqui lá velha roja Obrigado a presença Dos amigos Da comissão organizadora Da Expo Aquila de Cacual Onde vários anos Trabalhei por lá também Seja bem vindo A comissão organizadora Lá do Giparaná também Horas recordando A nossa Mota derramada O Valdecir da Silva Ele vem da cidade de Buritiz É rondoniense Agorjado lá Ele vem com fome de Moisés No touro purindiano A goiada e a cana E pra ele Vai lá acompanhe O encontro De duas feras feridas Do rodanho brasileiro Também neste momento Vamos lá É na verdade o cowboy Ele buscou a posição Encaixou Fez o trabalho dele perfeito O que acontece É que O animal Com todos esses pulos Lindos e maravilhosos Ali ele vai perdendo Um pouco da velocidade Vai diminuindo a rotação Poderia ter produzido Muito mais Mas é um touro Atleta de rodeio Cowboy chega no final Dos oito segundos ali Feito o trabalho perfeito Quando chega A nota setenta e quatro Vírgula vinte e cinco Nós falamos Em nome da Sementes Agrolima Patrocinou ontem O primeiro lugar Patrocinou cinco mil Para o cowboy de aço Quero aproveitar aqui Marcos Enquanto eu recolho o touro Ali pra agradecer A empresa Águia de Ferro Que tem excursão Para o Espírito Santo Dia doze do sete E volta dia dois do oito Apenas oitocentos reais A passagem de de volta Marcos Eu já te escrevi Vamos Em cima Derrama A chuva ainda não passou É o grande Charleston de Oliveira Eu volto a chamar a atenção Do estado da Rondônia e do Brasil Vem o encontro de duas feras feridas Na selva do Rondônia e o brasileiro Um duelo extremamente implacável Neste momento É o grande Charleston de Oliveira De Alto Paraíso Ele viaja para a Toro Bala de Prata Corteira Supermercado Super UF Viajou Meu Deus Vai embora lá Ai, 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 ai Achou o jeito do boi pular Esporiou a máquina aí O bala de prata Boiado a cana E para ele pular fora do boi Companheiro Companheiro Charleston Que montadão Comenta de amará É, vocês viram a apresentação aí Do gigante dos anões Grande Charleston de Oliveira Esse baixinho aí é nervoso demais da conta Olha a posição desse atleta Veja que o Toro roda totalmente ao contrário da mão dele Mas ele está posicionado A rotação do braço E o equilíbrio do braço Certinho Esse cowboy já ganhou vários rodeios Foi campeão de Paraná Foi campeão de vários outros rodeios Campeão no Paraguai Em três eventos do campeonato internacional Valeu demais Charleston Sou seu fã A nota dele chegou Joga a nota de novo ali Que eu demorei para falar Quero falar de novo Nota Oitenta e sete pontos Valeu Charleston Vai nada comigo sim Vai ajeitando por aí Meu grande companheiro Vem quem vem liderando O rodeio até o momento aí Depois dessa Você chega junto Alô Marcos Benites Meu grande Magno Pavaleza O boiadeiro vem da cidade Lá de Pimenta Bueno Sai pra Toro Platini A boiada é a paredão Forteira Agro Norte Produtos agrícolas E veterinário Aquele abraço Samuel Ronaldo Palmeira Lá em cima O grande diretor Do rodeio Aquele abraço a você A todos os membros Da comissão organizadora Da grande anel Associação Rural de Espingão Doeste Rodônia Andou no meu peito Ale Comprei um burro picacho E três anos mais ou menos Aí cima Na hora de dar o recito O maluco começa espanhol O brete é a porteira Agronote pra ele Já chega junto Os grandes competidores Ali os porteireiros Amigos do fundo do brete Já chega junto também Atenção pro grande competidor O Magno Pavaleza De Pimenta Bueno Rodônia Ajeitou pra ali Viaja no Toro Platini A boiada é a paredão Pra ele Que o pool da companhia Ali nas correntes Do CD também Essa bola é gostosa demais Olha eu quero dar um abraço aqui Pros meninos Faz um trabalho maravilhoso O Nego E o Valdir Ei Nego velho E o Valdir também Esse menino aí Além disso Dá uma olhada Na maquiagem Da traia da turma ali Olha só A montaria Que coisa perfeita Parabéns Valeu Bom Boa E o Valdir também Marcos Vinicius Grande profissional, campeões de todo o território nacional A primeira noite do roubei O profissional geral na 15ª Ex-Oeste 2017 é o ano Acompanha aí moçada Eu quero que o Magno Favales Um grande abraço aí Aos amigos lá da cidade de Bauru, São Cruzado e Rio Preto Um abraço aos amigos lá de Piracicaba e Ribeirão Preto também Um abraço aos amigos que estão lá Nos Estados Unidos Acompanhando o Rodaí ao Vivo Vamos 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 Um abraço aqui Marcos O David e uma grama moçada que controla Essa máquina sonora Que esse ano vem a Espingão do Oeste E eu acho que já posso falar que se continuar assim Roberto vem o ano que vem de volta aqui Viu Marcos Como você também viu Que volta a estrear na Arena de Espingão A cabeça de Deus Obrigado Olha o touro não deu com ações A arbitragem desclassifica o touro para a noite de hoje O touro que estava sendo preparado para a montaria aqui Ele foi desclassificado Então o cowboy vai montar em outro touro O touro reserva Passa o nome do touro para nós aí Diego O machado sem o cabo Não volta O boyadeiro também vem da cidade lá de Rolim de Moura Ele sai para touro masquerando A boiada e a cana e para ele A porteira americana Modas vai acionando do meu lado direito Substituindo o touro platini pelo touro major da Paredão É se distanciou bastante da corda Obviamente que é um touro que pulou com uma pegada muito forte mesmo A puxada é grande Só que o cowboy ele deixou um pouco ali de fazer os movimentos Que é exigido por esse esporte Então o que acontece O touro puxa ele duas, três vezes Ele tenta reposicionar mas não deu desta vez Não conseguiu parar os oito segundos Em nome do Frigo Mil E a Centranet A Centranet também está transmitindo aqui Quero fazer esse comentário aqui em nome do Frigo Mil Mas lembrando Itamar Que é Frigo Mil né Frigo Mil lá de Pimenta Bueno Não é frigo bilhões assim né De trilhões e de outras coisas É Frigo Mil, frigorífico daqui É daqui Ele não tem aquele negócio de carreta carregado Não de carne com outras coisas E nem de papelão né E nem de dinheiro também né É de mil mesmo Frigo Mil carrega boi É de boi daqui Um abraço do Marcos Início E até amanhã estaremos até domingo E fica na companhia de um dos grandes narradores do Brasil Meu amigo Marcos Benítez Chega pra comandar Atenção Cowboys O sorteio amanhã às 11 horas Ali no estande da Casa da Laura E agora nós vamos ter a terceira parte desse grande rodeio Emocionante Transmitido ao vivo pra todo o Brasil e o mundo A cidade é Espigão do Oeste O estado é Rondônia O país é Brasil Estamos vivendo numa cidade hospitaleira Onde o ano passado tivemos o campeão da maratona De matemática e português Coisa linda, maravilhosa Daqui de Espigão É destaque pro Brasil inteiro Aqui é a terra da moçada que fala em Fomerano Com vocês Na terceira parte do rodeio profissional O internacional locutor de rodeio Marcos Benítez Welcome Marcos Benítez Alô, grande Matilde Coloca pra mim a minha voz A voz do Joe Amaral e do Itamaro E pra mim, por gentileza Pra nós estarmos em ativa Vamos lá A partir de agora, galera Restando apenas um minuto Pra nós conduzirmos aí o último curral Vamos pra última bateria Na grande segunda noite De espetáculos da décima quinta Edição da Grande Oeste Espigão do Oeste Rondônia Essa festa gigante Essa festa maravilhosa Que a cada ano só tem crescendo Só tem somando No calendário nacional e internacional Das grandes e melhores A partir de agora Estamos já autorizados Pra conduzir A última bateria Eu e você, N.D. Juninho Vamos tocar Entra em ação A família Benítez A hora do show é agora Riff Minute diz E OCR Agropecuária Traz pra vocês A equipe jeito simples De fazer rodeio Restando de família Marcos Benítez Trazendo o diferencial Com seu estilo único Com a vibe musical Com a vibe do DJ Júnior Benítez Recebam ele Marcos Benítez Hashtag família Hashtag família Boa noite galera Vamos tocando Vamos conduzindo E quando limpa a pista Ali pra nós Nós já saudamos a todos Com a boa noite Salve, salve Boa noite Espigão do Oeste A décima quinta edição Dessa festa maravilhosa Boa noite Meu brother João Amaral Boa noite Marcos Benítez Eu trago uma saudação Do povo do Paraguai E uma erva de tererê Pra você Obrigado meu brother E tamalha luz O nosso excelentíssimo Senhor vice-presidente Boa noite meu brother Boa noite Marcos Benítez Tô aqui com Marcos Benítez Falando do sucesso Desse rodeio Mandar um alô aí Pro papão potência Que tá via internet Ligado no Facebook Junto com a gente Mais de cinco mil acessos E neste momento Mais de quinhentas pessoas Ao vivo Curtindo o Face direto Pela Centranet E o Portal Espigão Transmissão Ao vivo Marcos Vambora Isso é Rondônia E sexta Ficão do Oeste Vem comigo na pressão Na perca do portão E a Americana Modas É você Carlos Andrade O molhadeiro da cidade De Ariquemes Onde vamos estar De vinte e dois A vinte e seis Do mês de julho Do mês que vem Vamos estar lá na Escoare Ele vai no Branca de Neve É plantel Condor de Ouro É Condor de Ouro Do chubisco Tá pronto Tá no jeito Aí toca Marcos Benítez Tá pronto Tá no jeito Portão Americana Abriu Lançou Pra fora Marcos Caminhou Alinhou Bota No boi Chamou Tomou Foi tudo Embora Quem gostou Pode gritar Aí galera É Carlos Andrade Olha onde resultou O meio O meio da jornada Ele sai bem ali Um pouquinho torto Mas tá colocado Com a botina Bastante aberta Tá tudo certinho ali Ele ajoelhou ali O touro Dá uma tropeçada Desequilibra o cowboy Ele não teve mais jeito de voltar na posição Por mais que tava tudo caminhando pra ficar em cima da mão dele Não foi desta vez Aqui em espigão Marcos Você já sabe que os touros não perdoam Vamos dar um abraço aí pro Fabão Potência E convidar aqui o vice-prefeito Valtinho Lara O nosso vice-governador do estado de Rondônia Daniel Pereira E o prefeito Nilton Caetano Pra subir aqui no nosso palco também Marcos É contigo Vamos lá Oi Jamar Com seu respeito A sua responsabilidade Já a educação Carisma A parceria Quero mandar um abraço A esse particular amigo nosso Que está no palco O meu companheiro Que tá trazendo pra noite de hoje Gilberto Ronaldo Alô Robert Bettini Um abraço a você Seja bem-vindo Que show Que espetáculo vai ser já já Vamos lá Vamos no portão do grupo Turati Tá pronto ali É você Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que trem complicado Cangaceiro da Fivela de Prata É Cangaceiro da Fivela de Prata Esse touro aí É touro cuidado A pandeló E esse cowboy Olha só Ele é atirado do centro da montaria E ele volta Eu pensei Agora ele encaixa Mas infelizmente Ele pegou um furacão Já em alta velocidade Embaixo dele Não deu pra voltar Desta vez Não foi agora Cabone Bora É nós É nós É nós É nós É nós É nós Aí eu falei, quem não aguenta bebe leite, dá mais da louça Mas quem quiser vai me ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão HW, Som e Luz, Toma, Tudivã Tá pronto, tá pronto, é você Marquinho, tá pronto de Cacuau Um abraço a galera de Cacuau, volta lá De nove a treze do mês de agosto Tem mais uma grande edição da Grande Espoac Um grande rodeio, uma grande festa, três mega show, o chão vai temer É, e esse cowboy aí já foi duas vezes campeão em Cacuau, hein? É, e promete Tem sangue na veia, tem conhecimento Portão abriu, lançou, casa da lavoura pra ele Maradinho, Garrado Nele no cambalaçuda, verde e amarelo Garrado lá, o dono lá, sensacional Parando no goi, parou Desce daí, cowboy Quem gostou, gritem, bate palmas aí, galera Pois é, olha só que trabalho perfeito Eu quero lembrar vocês, trazer a memória de um acontecimento do ano passado Esse cowboy aí, o ano passado, ele se machucou na semifinal Aí na final ele ganhou quinto já da conquista até nos dez no ano passado, hein? Agora volta de novo com toda a garra, com toda a capacidade e faz esse trabalho perfeito aí Um grande atleta de rodeio, a nota dele chega 83,25 Marcos, agora eu posso falar com você Eu queria junto com você, divulgar e anunciar os valores e a premiação do rodeio deste ano, Marcos Quinto prêmio, quem paga Itamar? Mil reais, Solimar de Madeiras Quarto prêmio Sheila Cassol, mil e quinhentos Terceiro prêmio Central do Boi Tortuga, dois mil Segundo prêmio Grupo Luanda, Alô Seu Carlos e todo o Grupo Luanda, três mil reais E o campeão, quem paga Itamar? Sete mil reais Frigorífico Frigo Mil Aí bonitas, porra-se É, é Frigo Mil Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça uma vez Bebidiz Bebidiz Vamos sofrendo, vamos caminhando Tá pronto, tá amarrado, tá embretado Tá do jeito não, o portão O portão é super oeste O supermercado pra ele é você, o William Francisco Ele é de Alfa Alegre Tá pronto, tá do jeito, vai no Caribe É Caribe, plantel Da Paredão, do Puda Tá pronto, tá do jeito Vamos levar HW, soube-nos, valeu Matilde abriu a porteira Põe não, sou pra fora Amor é bugadeiro Lá, agora o William Não deixa de tomar A porta no boi Sentado, centrado Grita Rondônia pra ele Vai dar o tempo Deu tempo, parou Desce daí, calma Quem gostou Podem gritar aí galera E o cowboy sai dali com a sensação de missão cumprida Olha só Essa aí vai pra Agro Norte Samuel, um abraço a você Obrigado por todo o apoio Veja só, William Francisco Olha o trabalho perfeito Olha o braço dele, olha Como ele joga o braço Vai lá pra cima Pro outro lado Passa por cima do chapéu Porque ele precisava fazer aquilo ali Pra ganhar o movimento do touro Se antecipar dos movimentos É isso que faz o cowboy ficar tão bem assentado Do jeito que ele ficou Anota 85 pontos Pro Samuel Da Agro Norte Muito bom Fala comigo Eu gostaria De parabenizar Essa festa maravilhosa Dizia muito obrigado Ao público que já tá aí Circulando nas dependências Do Parque Os Mojões Mais uma vez Eu gostaria que você agradecesse A galera lá da Assembleia Legislativa Os senhores deputados estaduais Que estão contribuindo Colaborando e somando Com essa festa maravilhosa A Ex-Quest no ano de 2017 É você Itamar Eu quero fazer uma menção especial Um agradecimento A Secretaria Municipal de Agricultura E também a Secretaria Estadual Através do nosso secretário Padovani E toda a sua equipe E agradecer Ao Governo do Estado de Rondônia Ao Deputado Estadual Cleiton Roque Deputado Maurão de Cavalho Presidente da Assembleia Deputado Luizinho Webel Deputado Anderson E agradecer Também ao Deputado Estadual Léo Moraes Deputado Estadual Sona Bença E Deputado Estadual Alex Redano Olha, João Amaral Entre esses parlamentares Com um pouquinho de cada um Tem a emenda parlamentar Direto para o Parque de Exposições Para patrocinar o agronegócio De 150 mil reais Mais, mais 80 mil reais Da Prefeitura E Câmara Municipal Despegão do Oeste Comenta, João Amaral Olha, eu não tenho nem o que falar Diante de tanta Grandeza que é, né 150 mil reais Vindo da Câmara Dos Deputados Da Câmara Da Assembleia Legislativa Do Estado de Rondônia Atenção Brasil Presta atenção nisso daí Os senhores Deputados Os políticos Do outro Dos outros estados do Brasil Podem muito bem Incentivar o agronegócio E o esporte Rodeio também Assim como a Prefeitura Aqui está fazendo isso Tem muita gente que diz Ah, não é possível Porque não dá para fazer o evento Não dá para trazer O entretenimento para o povo Aqui prova que dá E outra coisa É tudo coisa séria Coisa legal Coisa certinha, né É gente que trabalha com seriedade Parabéns É algo maravilhoso O que acontece Por quê? Espegando Oeste é diferenciado A comunidade de Espegando Oeste É diferenciada Aqui fala em Pomerano, moçada Quero registrar mais uma vez A presença do vice-prefeito Valtinho Lara Do vice-governador Daniel Pereira Que daqui a pouquinho Vão estar aqui no palco Com a gente Também do deputado federal Expedito Neto E agradecer a todos os nossos parlamentares Todos os nossos políticos A todas as pessoas que acreditam Empresas e pessoas que acreditam Na Associação Rural de Espegão do Oeste Tomar Segura, segura, segura Segura os britos por gente Eu sei que tá todo mundo doido pra trabalhar Vem boi da pista aí Retorno, cuida lá Tamar Os meninos de Vimenta Bueno Que estão aí prontos Tá no ponto Tá no pé do palo aqui Carambola A hora que cê quiser Limpou a pista Carambola É você O motoqueiro maluco tá chegando Ó É mesmo Tem ele, tem ele Então o negócio tá aqui Pra quem achou que você era só o Jimmy Faribão Foi pressão dele, Juninho Pra quem achou que era só o Jimmy Faribão Que vinha pra arena Que nós já trouxemos aqui O Joaninha Olhe Tamar, você Você é motoqueiro Você é piloto motocross Sim Isso Essa moçada que vem pra fazer o show da noite de hoje Esse é o Carambola O motoqueiro maluco das arenas Tá na boca dessa motoca Vai no brindão dela Ele é internacional Ela é dois tempos Ela ainda usa gasolina e moto dois tempos lá em cima Ele cai e ele amassou tudo ali agora O que aconteceu? Vai lá Marcos Vai lá porque ele Aconteceu alguma coisa com ele lá E aí, Rony? Eu acho que o registro dele amassou O registro dele Deu problema O que aconteceu? Segurou o certificado de origem Boa noite Boa noite Boa noite É, boa noite Qual o seu nome? Meu nome é Carambola Eu acho que mudou o nome Rapaz, pela cocada aqui agora é caramba Porque as bolas ficam enroscadas aqui Ó Gostando da festa? Muito boa festa Parabenizar aí Toda a associação rural O Itamar O presidente da festa Segura uma toca Eu acho que entrou um cisco No carburador Mas ela já vai dar uma arrumadinha Faz favor Vamos embora O que que ele tanto caça nesse bolso aí? Eu tô com medo Eu tô com medo dessa peste Pegar fogo E se explode Isso é um DT E se explode Eu tô falando pra você Será que foi o nego que arrumou? Oi O que que você viu dali de dentro? Ah? É um cisco carburador Eu limpei lá Mas Muita poeira Eu acho que esse é culpa do lambão Colocou esse monte de coisa Aí desse na moto Agora já pega Bora Vai se pegar Eu acho que essa moto Foi o nego O nego O nego que arrumou E deixou o cisco aí dentro O que que eu tenho dentro aí? O que que eu tenho dentro? O que eu tenho dentro? O que eu tenho dentro? A coloração dessa moto Funcionou Funcionou Para de mim Esse é o carambola Impressionante que ela é dois tempos E não solta fumaça Tem que levar o recrâneo Que arruma essa moto O poupa de Ceará Falou que quase deu certo Deu problema de novo Não é possível Não é possível Arrancou o que? Tá andando Tá andando O solado O que que aconteceu? Tá andando Por que que essa moto sua Não tem pezinho Por que que eu tenho que segurar? Você tá servindo de auxiliar aí Apareceu uma mulher pra andar na garupa Tem aí, coragem? Tem Uma mulher, uma mulher, uma mulher Uma mulher Uma mulher pra andar na garupa Apareceu uma mulher Nossa senhora Mas foi adiantada demais a moça? Que que é isso? Gente, cuidado, hein Tá ao vivo aqui Tá ao vivo pelo Facebook Pera, pera Toma um café gelado Não pode andar sem o capacete Capacete na cabeça Puxa o sutiã Puxa o sutiã pra cima Assim Aí Não Cadê o capacete? Meu Deus Não Isso não é um capacete Vai lá, monta lá Monta lá pra nós ver Ó, aqui não é Paraguai não Que pode andar sem capacete Não, monta Gente Olha o bronzeado do piloto, Marcos Olha o bronzeado do piloto Aí Não Agora deu certo Agora deu certo Deu certo nada Deu certo pra montar Pronto Não deixa essa moto afogar Por favor Bora Dá um repasso do trem Agora foi Agora foi Você, Itamar Esse é o Carambola Agora só o Caramba As bolas ficam ali atrás Daquela amassada que ela deu ali Aí eu falei pra vocês que é doido Hã? Quem gostou faz barulho aí, galera Olha os cabelos ao vento Dá uma olhada, Marcos Uh É diferente O Joaninha que chega aqui muito bem afirrado amanhã, Vitamar Para Eu tô te avisando Quase que atropelou o Marcos O aquecimento do show do Joaninha, né? É o aquecimento O que que aconteceu ali? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu Entrou alguma coisa ali É aqui o espigão que mora, Rodrigo Seriocha? Como é que é? Rodrigo Seriocha é aqui que mora, né? O Rodrigo Seriocha mora aqui Mora É, eu que ensinei ele a pilorar Por isso que Tá dando certo Contra outra piada agora Contra outra Rodrigo Seriocha vai com o jeito Que você tá com um instrutor doido No mundo Vamo Itamar Queria mandar um beijo Vamo Itamar Que ano, tá? Ai Coração vim dizer, tá? Não complica a minha vida Vambora! Vambora! Mas pode amar Obrigado, galera Uma salva de palmas Uma salva de palmas Obrigado aí A equipe Que veio fazendo o diferencial Lambão Se liga já já Cê vem pra cá Vamo tocar A indecisão me mata Você tem que decidir Aí quem não aguenta Bebe leite, Diogo Amara Bebe leite mesmo E aqui tem muito ele, hein? Aqui é a bacia leiteira do Brasil Viz pra mim É, Marcos Aqui pode ficar com medo à vontade Que leite tem bastante E já que cê falou de leite, Diogo Manda um abraço aí Todo o pessoal do concurso leiteiro Municipal Com apoio da Semagre Com patrocínio da Prefeitura Municipal A Associação Rural Buscou os animais Está patrocinando a alimentação Dos proprietários Juntamente com a ProLeite Está realizando o concurso leiteiro Em Esfigão do Oeste Então fala pra nós Quem é Semagre Pra quem tá em outro lugar Secretaria Municipal de Agricultura Secretário Marcelo Brandão Aí é bonito Pode ver Marcos Benítez Segurou Um abraço MBC Produções Eventos Está aí Mandando a minha A nossa imagem MBC Produções Trabalho perfeito Vamos usar esse negócio aqui também O trabalho de toda a associação Não é do mesmo tamanho A associação O Marcelo é coreano De Rondônia É especial para a Rondônia A gente comentar De Rondônia Uma cultura muito rica É uma cultura muito rica Então já que a gente Nilton Nilton Uma pessoa que tem Tem vindo a Esfigão Muitas vezes Deixar um abraço Sabe acolher Sabe acolher Sabe respeitar Sabe receber E nós precisamos É disso Que nós recebemos bem Nosso deputado Nosso representante Para que a gente possa também Através disso Trazer os benefícios Esfigão Está aqui o Daniel Hoje Trazendo um coreano Um empresário Uma pessoa que vem Discutir projetos Com a Esfigão E é isso que nós queremos Fazer um Esfigão Cada vez melhor Fazer um evento Cada vez melhor Parabéns Itamar Parabéns Ao seu Nestor Parabéns A toda a comissão Da Arel Pelo grande evento Pelo grande trabalho Sucesso E Deus abençoe a todos Muito obrigado Quero convidar aqui Rapidamente Deputado federal Expedito Neto Cadê o Neto? Chega pra cá Expedito Neto Cadê o Neto? O Neto está por aqui Cadê o Expedito Neto? Cadê o Expedito Neto? Está por aí? Está no meio do povão? Deputado Anderson Está por aqui Também junto com a gente Marcos, manda mais duas aí Enquanto eles chegam aqui no palco E depois nós vamos conversar Porque também são colaboradores Expedito Neto Em seus depoimentos Em suas falas No congresso Dá orgulho De ser de aqui De Rondônia De toda a nossa região Que sempre fala com muita Falando sobre conhecimento Falando sobre conhecimento da causa E defendendo sempre os princípios Do nosso estado de Rondônia Aí valoriza Rondônia Valeu Expedito Neto Bora Está pronto Está nos veitando E o portão americano A moda É você Flávio Alves Ele é da cidade de Cacoal Ele vai no página virada Vai no página virada É plantel Varedão do Buda Vamos estar lá no Zipaná Com você Buda De 12 a 17 De Júlio da Grande De Júlio da Grande Sojipa Marcos Benítez Silêncio Aí eu falei Manda boa Deu Amara Aí é ela Ela selecionada Aí ela fica cada vez melhor Igual o vinho Segura Carrega Vem comigo Juninho Ele é o Flávio Alves De Cacoal Vai no página virada Da Paredão Do Buda Dos de Paraná Todo mundo Todo mundo se liga Todo mundo se concentra No trabalho desse roiadeiro Todo mundo ligado ali MBC Produções Ao lado da Centranet Mandando ao vivo Para nós Para o Brasil Para o mundo Vendo as imagens Da 15ª edição Da Grande Espo Oeste É Espigão do Oeste Vem comigo galera O portão americano A filhão Sofra Era lá Não tomou Não volta Foi tudo embora Quem gostou Grita aí galera É Flávio Alves Velho Um grande competidor Veterano do rodeio Olha só a pegada dele Ó O tourão Sai com tudo Ele perde a perna Da esquerda primeiro Sai fora Ele reposiciona Mas quando ele reposiciona Já encontra o baque Aí já tá tripidando Na costela de vaca A carroceria do trem Não deu certo Pra ele dessa vez Adios Flavito Pode esperar Vai esperar Eu quero mandar um abraço Meu amigo Val Da Rondônia Veículos de Cacoal Patrocinador da festa Todos os anos E ele patrocina E marca presença aqui Obrigado Val Muito obrigado Pelo apoio Sempre na nossa Expo Oeste Em nome da grande Um abraço Seja bem-vindo E o Ceará E o Ceará E o Ceará E o Ceará Ceará vem com a moda Dessa Ele quase chora O Ceará O Ceará Do grupo Torat Tá pronto Você Guilherme Nasce O de Indi Olha só Que coisa incrível Olha a postura Do boiadeiro Olha só Ele dá aquela negada Ali Dá uma ajoelhada O boiadeiro Vai pra frente Volta e posiciona E aí Ele abre a gaiada Como a gente fala Ele abre a butina E estimula o Toro O Toro fica olhando Cadê o peão Não te voei ainda Ai tem que trabalhar mais Vou ter que trabalhar Aí ele dá uma olhadinha Falou Caiu? Caiu? Não Não caiu não Foi os oito segundos A nota É oitenta e sete pontos e meio Em nome do Frigo Mil O frigorífico de Mimenta Bueno É nosso É daqui Segura Juninho Moda boa tocando Se os homens tiver aí Itamar Fica à vontade E você é de casa Meu brother Eu já tentei Toque o peixinho É doito Então Ô Marcos Benítez O Ceará rapaz O Ceará não convida não Ele manda né Ele manda Ele e o Itamar Não convida não Eles mandam Ele tem que se ajeitar Se vira Vem Dá um jeito Vem Eles nos determinam O Ceará O Ceará É você Rafael Rosa é daqui É espigão do West Vai no sabonete É plantel Conor de ouro Do chubisco Tá pronto Tá no jeito Vamos tocar O Ceará Ultimamente Ele tá com O codinome De varredor de nuvem Com a grande pena De Arara Marcos Benítez Marcos Benítez Usa e recomenda A Grif Minute De Tá pronto Tá no jeito O portão É casa Da lavoura E o Suprem Mas o que ele chama animal É você Rafael Rosa é daqui É de espigão do West Vai no todo O sabonete É uma máquina De pulos Pra ele Tá no jeito Pronto É o maconor De ouro Do chubisco Do Capual Vamos dar lá De nove a treze Do mês de agosto Em Capual Mas o arco Foi Tudo embora Até o número Do boiadeiro Virou do avesso Vamos ver o que aconteceu Ali Parece que houve Ai 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 O cowboy ficou Meio intimidado Ali Que o toro Saiu muito perto Da ferragem Eu acho que o psicológico Dele deu uma Apalada Ele sai com o joelho Levantado Já no primeiro pulo Porque se defendendo Da ferragem Não pegou Mas ele se precaveu Infelizmente Descontrolou A viagem do boiadeiro Não chegou ao fim Não recebe o frete Ei Marques Deixa eu pegar Uma boa noite Aqui do Neguinho Da Home Porã Boa noite Neguinho Boa noite Tamar Boa noite público bonito E olha Eu tava olhando Pião corajoso Eu não tenho essa coragem Não Só do chimarrão Rapaz Esse boi Encostou na ferra Tamar do céu Chega a me arrepiar Chega Rupia por aqui Marques Vai lá De mais uma mentira Que sou diferente Vai bota boa Marcos Benítez O portão americano Na volta Se é você Magno Favaleza Do Rio Raider Vem de pimenta Boa noite Ele vai no Major Vai no Major É plantel Da pareidão Do mundo Dos de Paraná O portão Abriu Sobra fora Lá Caminho na mão Major Vai cara branca Mistrada Ele unhado Unhado Neuri Pra parar no boi Não deixa Te tomar volta Que o tempo Desce daí Calma Jô Amara É rapaz É um Rio Raider E o cowboy É um grande Vencedor de rodeio Ele sente o braço Ele falou Rapaz Quanta força eu fiz Pra parar nesse marrocão Aí ele dá aquela Entortada ali O torfala Já foi Já cumpri meu papel Esqueceu que o boiareiro Era dur Nervoso Queria parar Para os 8 segundos 64 pontos Vamos ver o que acontece Depois de muito tempo Segura Juninho Essa moda é diferenciada E pra gente fechar com chave de ouro Enquanto a moçada se organiza ali Lambão Tem o último número aí Abra Olha aqui Uma raça de caçador Tiaguito Brunito Caçador Tá partando gente aí Bora Segura Juninho Boa noite Boa noite Que procuraste aqui Um viado Numa festa Uma hora dessa Você está sendo um viado Aham E você acha que ele está aqui Está para chegar Será que o viado vai vir? Vai ué Então vamos ver Vamos aguardar Para ver se esse bicho Vai chegar Procurem Podem procurar Pela aqui Bancada Podem procurar Saem Na batida Juninho At first I was afraid I was petrified Kept thinking I could never live Without you by my side But the